Com o prefeito Celito Miranda de São Raimundo do Acabizê. Prefeito, por que apoiar o Everton Rocha? Bom, apoiar o Everton Rocha é sinônimo de responsabilidade, né, compromisso político e é um jovem deputado federal que vem desempenhando um grande trabalho e benefício da população maranhense. E, pra mim, é um grande prazer de estar do seu lado, pois acredito que o Everton será, sim, um bom senador onde possa trazer muitas melhorias para o nosso estado do Maranhão, principalmente aos nossos municípios. É porque é uma pessoa jovem que a sua luta, desde quando começou como militante da juventude pedetista, vem mostrando uma coerência com o povo do Maranhão. E nós, que fizemos parte daquela luta, desde 86, 87, 88, sentimos essa necessidade de ter uma pessoa que busca nas bases o seu crescimento político. E acreditamos muito nesta possibilidade de ele, chegando ao Senado, possa retribuir ao Maranhão tudo aquilo que os outros senadores não conseguiram fazer até hoje. E hoje nós precisamos desse apoio porque o governador Flavio Dino vem fazendo um grande trabalho no estado, mas não tem, infelizmente, o apoio dos três senadores que nós precisamos. Porque o fedeiro representante do estado, a nível nacional, é o senador. E, com certeza, Everton Rocha vai ser esse senador surgido das bases para chegar ao Senado Federal. Porque, a partir do momento que ele honrou os votos que ele teve a Trisidela do Velho, mesmo não sendo apoiado por mim na eleição passada, e eu não sendo do grupo político dele, ele ajudou o município. Então, isso mostrou que ele é uma pessoa de caráter, personalidade e que, sim, se faz política dessa forma, honrando a cidade que dá os votos ao deputado. E ele começou a ajudar a Trisidela a partir desse ano, de 2017, e a gente só tem a agradecer. Então, a partir do momento que ele começou a ajudar e nos pediu a parceria, nós conversamos rapidamente e fechamos a parceria. E hoje eu sou Everton Senador 123.